Ele parece que apagou o vídeo, mas nós temos aqui o vídeo e a gente mostra. Bom, tem um assunto que eu não sei se eu devia falar ou não, porque aí tem por dois motivos. A gente fala assim, ah, tá ajudando a dividir a direita no momento desses. E o segundo lado é, puxa, vai dar holofote pra esse cara? Mas eu acho importante, pelo seguinte. Ah, tem lá a treta do Carluxo com o Alan dos Santos. Eu não me meti nisso, não. Aí um xinga o outro. Eu acho que o Carluxo Bolsonaro protege de forma exagerada, pra dizer o mínimo, os interesses do pai. E que nem sempre vão ser os interesses do Brasil ou de todos os brasileiros decentes. Por exemplo, tem gente presa, gente perseguida. E o Bolsonaro tá no PL com o Valdemar, campanha, tá jogando jogo dentro do sistema. Tudo certo. Tem time de futebol, zagueiro, atacante, lateral, torcida, técnico, goleiro. Agora, quando o zagueiro começa a xingar o atacante e vice-versa, às vezes tá tendo um erro de comunicação, de entender qual é a posição de cada um. Aí é uma questão de estratégia. Agora, quando tem um mau elemento infiltrado no time, aí eu acho que desmascará-lo não é uma briga interna da direita. Aí eu acho que é importante. Então, meus amigos, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca me convenci com o tal do Pavinato. Nunca. Sujeito que veio do MBL, pra mim quase isso já basta, né? De vez em quando tem um que sai, mas sai mesmo. Mas sai atacando porque acorda. E tem outros que saem, mas não saem. Então, por exemplo, Alexandre Borges tá lá no Antagonista, o Eunuco Invertebrado, vibrando com a prisão do Filipe Martins, de quem ele morre de inveja, morre de inveja, e fazendo um paralelo com a prisão do Stephen Bannon, nos Estados Unidos. Então, o Alexandre de Moraes não é alguém de direita. Se você começa a criticar o Alexandre de Moraes, não, Alexandre Borges, olha só, e mostrar quem ele é, isso é um serviço importante pra direita, não um desserviço. Então, no caso do Pavinato, eu ouvi muita gente falando até você vai entrar nessa? Isso é coisa de fofoca? Não, não é coisa de fofoca. É um cara que me atacou de graça. Porque disse que eu fugi pros Estados Unidos. Eu moro há 10 anos nos Estados Unidos. Eu fugi pros Estados Unidos da Dilma, não do Alexandre de Moraes. Ele disse isso. Que eu fugi do Brasil porque tava sendo perseguido e porque sou covarde. Ele é que deve ter costa quente, salvo conduto, pra falar o que fala sem consequências. Estranho, né? Do jeito que ele fala, não tem nenhuma consequência. No mínimo suspeito. Aí vai lá esse sujeito e diz que entrou numa treta com a Paula Marisa e diz que conversou com a Ana e Ana disse pra ele que não foi dele que ela tava se referindo numa postagem e realmente não foi. Eu sei. Por quê? Porque eu conversei com a Ana. Ela é minha sócia. Eu converso com ela todo dia. E ela, na dúvida, se entrava ou não nisso, fez uma postagem. E quando a Bianca aqui marcou, Ana Paula, você está se referindo à briga da Paula Marisa com o Pavinato? Você conversou com o Pavinato? Ela respondeu, Nunca conversei com o Pavinato na vida. Nem ao vivo, nem por mensagem. Não tenho sequer o telefone dele. Ele parece que apagou o vídeo. Mas nós temos aqui o vídeo. E a gente mostra. Então para, Paula Marisa. Para, que tá feio. Quer falar comigo? Fala na minha cara. Mas isso aqui é no chat pra vida do Faroeste. É no chat do Faroeste. Aliás, anteontem ela foi tão desonesta que ela publicou esse vídeo falando mal de mim. Ela colocou na capa a Ana Paula Henkel, tipo Daphne do Scooby-Doo, tirando uma máscara. Porque eles sempre tiram a máscara do vilão no fim do Scooby-Doo. Aí a Ana Paula Henkel tirando a máscara e era a minha cara. Aí eu perguntei pra Ana Paula Henkel, porque eu não perdi o tempo de ver aquele vídeo. Não, não tem nada. Ela tava falando de outra pessoa. Mas ela é tão canalha, essa professora, que não é professora, sei lá se é professora, professora de putaria, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu conversei com a Ana Paula Henkel, não tem nada a ver. Então, assim, ela ainda mente pro público ou cria uma situação entre dois colegas de trabalho que não precisa existir. Isso é chato. Isso é interessante. Isso é interessante. Sabe? Exatamente. Conversei com a Ana Paula e ela me garantiu. Não. Essa conversa não existiu. Eu garanto. Então, meus amigos, isso não é briguinha de direita. Esse cara não é de direita. Esse cara é um engodo, afetado, oportunista. Dá uma checagem. Dá uma checagem no que ele falava até pouco tempo atrás. No que ele defendia. Ele veio a público pedir perdão? Falar que realmente se arrepende? Ou ele tá sendo oportunista e virando a casaca de acordo com os seus interesses? Se distribuir não for motivo de impeachment, nada mais será. Isso é uma postagem. Tem 300. Turminha MBL. Turminha Doriana. Isso não é direita nem aqui, nem na China. Nós temos que separar esse joio do trigo. Pensando no movimento conservador lá na frente. Uma figura dessas, afetada, oportunista e mentirosa, mentirosa de forma compulsiva, mente que nem sente. Eu fugi para os Estados Unidos do Xandão dez anos de América. Ana Paula falou comigo e garantiu. Nunca falou com ele na vida. Sujeito desse a gente quer como porta-voz da direita só porque tá atacando o Alexandre de Moraes? sem consequências da forma que ele faz. Sem consequências. Estranho, né? Estranho. O cara que foi procurar o Alexandre de Moraes para falar sobre o Jovem Pan na época. O que saiu naquela conversa? Então, dá licença, meus amigos, de eu fazer o meu trabalho aqui. Eu tô há 25 anos nisso. Eu não nasci como comentarista de política e defensor das ideias da liberdade com o Bolsonaro sequer. Eu tô nisso há muitos anos. Então, pra mim, é muito importante filtrar quem é, de fato, liberal, clássico, conservador, de quem é oportunista da escolinha do professor de seuzinho. Que aquela cambada não vale nada. MBL é um antro de vagabundos. Isso precisa ficar claro. Então, dá licença de eu fazer o meu trabalho que eu vou continuar fazendo e algumas pessoas vão aplaudir e outras vão Rodrigo, você está sendo pequeno, você está... Fofoca. Pra mim, não é fofoca. O cara tá onde não devia estar. Estão dando espaço pra alguém que não merece. Isso me preocupa. E meu compromisso acima de tudo é com a verdade, com a minha consciência e com vocês. E com o Brasil. E isso não faz bem pro Brasil. Picaretinha falando em nosso nome não faz bem pro Brasil a médio e longo prazo.